O Carnaval é conhecido por ser uma festa democrática. Não tem uma idade máxima e nenhuma mínima para brincar. Mas isso não quer dizer que os pequenos possam curtir a folia como gente grande. Os pais precisam ter alguns cuidados com as crianças na hora de levarem-nas para as festinhas de Momo. O momento do Carnaval é um momento de muita exposição ao sol. Então, é importante chamar a atenção dos pais que não deixem as crianças expostas por períodos prolongados ao sol para tentar evitar as insolações. Essas insolações, em alguns momentos, podem ser graves, podem promover respostas inflamatórias intensas, chegando até a dar febre, torpor, às vezes até internamento. Então, levar as crianças ao sol por períodos curtos, procurar roupas leves, claras e usar um bom filtro solar. De preferência, fator acima de 30. Os pais devem prestar atenção para manter as crianças bem hidratadas. Não esperar que a criança peça água. É importante que os pais ofereçam água de forma abundante e frequente para que as crianças se mantenham hidratadas. Evitar multidões. As multidões são ambientes que proporcionam muito contágio de doenças infectocontagiosas, principalmente por via aérea, por gotículos de saliva, como viroses, faringamidalites, bronquites, herpes. Também é importante não levar os bebês para nenhuma multidão. Evitem levar crianças abaixo de um ano de idade para o ambiente do Carnaval. Essas crianças abaixo de um ano são crianças que não têm imunidade competente, são crianças que não têm o calendário vacinal completo. Então, não devem ser expostas a multidões ao ambiente do Carnaval. Devem ficar em casa. E esses cuidados, Luana vai ter de sobra com Cecília. Ela, que tem apenas 7 meses de idade, não pode ficar exposta a grandes aglomerações. Por isso, a mamãe, que é foliã desde pequena, vai dar um jeitinho de curtir o Carnaval junto à filha. Vai ter um dia só nosso, né? Vou sair com o pai dela, só nós dois, e ela vai ficar com a vovó. E a gente vai levar ela os outros dias, mas não para ficar na multidão. A gente vai ficar na casa da tia dela, que é logo no foco de Olinda, no sítio histórico. Aí dá para ela ver os bloquinhos que passam na rua. E a gente também vai levar num bloco que é só de criança. Até as fantasias foram escolhidas com o maior carinho. São bem leves e fresquinhas e não causam coceiras. Luana também já está se prevenindo quanto à hidratação e à alimentação da pequena. A gente vai levar de casa, porque ela é muito nova para estar comendo qualquer coisa na rua. Então, a gente tem a preocupação de já levar os alimentos para prontinho, já uma frutinha, algo assim. E na hora do almoço também não abrir mão da alimentação dela correta. Então, como a gente vai estar na casa de parente, é muito mais fácil a gente fazer a comidinha dela, como ela se alimenta normalmente, todos os dias. Eu espero que seja maravilhoso e agora eu tenho essa companhia perfeita. Então, eu aposto que vai ser incrível o carnaval dos sonhos, né?